Amor Fazes-me falta Tanta dor Não cabe na alma Tanto amor Soprado para longe De mim Peça ao tempo Que devolva o tempo sem ti Longe, longe, longe Dá só um sinal de ti Longe, 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 longe Tá tudo tão estranho aqui Cala o choro Mas um dia aconteceu Cala o choro E eu Cala o choro Sorri, cantei, chorei Vivi, morri, senti, amei No teu corpo Caí Doeu, doeu, doeu Levo ao choro Cuidei, beijei, lembrei Coisas de ti ainda não serei Salva rainha Tossura Tornura Guiou os meus passos Nascem com meus fracassos Bem melhor que eu Bem melhor que eu O abraço apertado O conselho bem dado O caminho é a fé Saudade Do teu cafuné A dança no pé Mamãe A cachupa no prato O teu grito mais alto Recordando Nossa história Deixo viva A memória Que deixaste aqui Vivas em mim Cala o choro Levo ao choro O teu colo Amãe Cala o choro Levo ao choro O teu colo Amãe Cala o choro O teu colo Amãe Vivas em mim 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 Em mim Sociedade Vivas em mim O tipo rem längre Obrigado.